Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o jurista e professor Luiz Flávio Gomes sobre o projeto do novo Código Penal. Bom, professor Luiz Flávio, a criminalização dos jogos de azar também chama a atenção. Atualmente, eles estão classificados no código como contravenção. Qual o efeito prático da mudança que está sendo proposta? É o seguinte, a lei das contravenções penais vai desaparecer na visão da comissão. Acabou. As contravenções que eram sérias estão se convertendo em crimes. E aquelas contravenções que não têm gravidade nenhuma foi embora. Acabou vir a infração administrativa. Certo. Dentre essas infrações que se transformaram em crimes está o jogo de azar. Porém, com cuidado. Hoje, o jogo de azar pune todo mundo. Quem joga, quem recolhe a aposta, quem tem o estabelecimento e quem explora o jogo. Todo mundo, hoje, responde pela mesma pena. Para o futuro, no novo código, nossa proposta. Apenas o explorador do jogo tem que responder para o crime. Por quê? Porque o explorador do jogo não paga impostos. É só por isso. Não é uma questão moralista. Nós não somos contra jogos. Eu, particularmente, sou amplamente favorável aos jogos. Acho que tem que legalizar todos os jogos. Sou totalmente favorável. Só que o explorador do jogo não paga impostos. Então, ele é um sonegador fiscal. Por isso, quem explora qualquer tipo de jogo paralelo crime de sonegação fiscal, leia-se. Crime de exploração do jogo de azar de dois a cinco anos de prisão. Bom, o senhor afirma num dos seus escritos que uma das mais graves lacunas do ordenamento jurídico brasileiro consiste exatamente na ausência de definição de organização criminosa. O senhor poderia explicar isso para a gente? Lamentavelmente, nós já temos três leis no Brasil sobre organização criminosa e, até agora, nenhuma definiu o crime de organização criminosa. A última definiu o que é. Nos explicou, no mínimo, três pessoas, onde haja hierarquia e etc. Não existe este crime até hoje no Brasil. Portanto, é uma lacuna seríssima. Porque o Brasil, hoje, está em grande parte dominado pelas organizações criminosas. E quando a gente fala em organização criminosa, nós logo imaginamos um tipo PCC, um tipo de organização que atua na rua, que assusta pessoas. Mas não é essa só, não. Existem no Brasil as organizações criminosas econômicas, que trabalham dentro de ministérios, que levam dinheiro de corrupção enorme. Essas organizações criminosas é que devem também ser sancionadas e punidas gravemente, fortemente, no nosso país. Muito bem, professor. Já que nós estamos aí nos aproximando da Copa do Mundo, vamos a uma pergunta sobre o tema. É comum vermos na mídia notícias de tumultos em estádios de futebol. Muitas famílias deixam de ir aos jogos pelo receio até de que aconteça algum ato de violência consigo ou com seus familiares. Mas, nessa linha, a comissão decidiu incluir no anteprojeto do Código Penal os principais crimes que hoje estão contemplados no Estatuto do Torcedor. Quais os reflexos dessa alteração? Na verdade, todos os crimes que estão aí por aí nas chamadas leis especiais, todos nós incorporamos dentro do Código. Dentre eles, do Estatuto do Torcedor. São crimes relevantes que têm que estar na lei porque hoje os estádios de futebol viraram campos de guerra. Verdadeiros campos de guerra. Existe gente de uma vulgaridade tamanha que vai para um estádio armado. Ou armado de fogos, ou armado de outros explosivos, ou armado mesmo com arma de fogo ou arma branca. Isso é simplesmente abominável. Então, em síntese, tem que ter tipos penais, crimes, para punir essas coisas. Sem contar falsificação de resultado de jogos, venda de resultado de jogos, o que traz prejuízos imensos para a grande parcela da população. Logo, crimes relevantes, temos que estar atentos para que esses fatos não se repitam. Tá certo. Bom, outra mudança trata dos crimes de homicídio. No caso de homicídio simples, a pena de 6 a 20 anos de prisão, ela foi mantida. Mas as novidades aparecem nas chamadas qualificadoras, como por exemplo nos crimes cometidos por preconceito de raça, cor, orientação sexual, entre outros. O senhor poderia dar alguns toques sobre essas inovações? Perfeito. São qualificadoras, são circunstâncias de um crime que torna o crime mais grave. Por exemplo, dentre elas, femicídio. Femicídio é matar a mulher por razões de violência de gênero. É o marido, o noivo, o ex-noivo, o namorado, o ex-namorado, que se julga dono da mulher e faz da mulher um objeto. E vai e mata a mulher como se ela fosse o objeto dele. Isto é muito mais reprovável do que um assassinato, um homicídio, sem essa motivação. Portanto, são circunstâncias que foram agregadas para transformar o crime em qualificado. E o que significa isso na prática? De 12 a 30 anos. E não a pena de 6 a 20. Passa a ser muito mais grave a pena. Também, por exemplo, homicídios racistas. Morrem mais de 200 pessoas no Brasil por ano porque é vítima de racismo. Ou vítima, gente que não aceita a tua orientação sexual e vai e te mata. Então você não pode ter esse tipo de intolerância. Isso é um fanatismo. Isso é um absurdo. Essas coisas todas têm que merecer uma reprovação maior. Bom, rapidamente para nós encerrarmos o segundo bloco, entre as mudanças também está a proposta para que o condenado cumpra um terço da pena e não apenas um sexto, como é hoje, para ter direito ao regime semiaberto. A pergunta, o aumento da punição tem o objetivo de desencorajar os criminosos que hoje se aproveitam de uma certa impunidade? O aumento tem esse objetivo, só que nunca ele foi alcançado no Brasil. Só aumentar a pena não é o caminho. O caminho é apurar os crimes. Os homicídios no Brasil, 92% fica impune de cara porque a polícia não consegue descobrir a autoria. Só descobre a autoria de 8%. Portanto, o problema não está aí no aumento de pena. Eu fui contra esse aumento de pena. Na verdade, até acho que tem que ser até maior esse aumento de pena para os crimes perversos. Mas o grave problema do Brasil é a impunidade decorrente da precariedade absoluta investigativa. Professor, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos. Em seguida, é um instante só. Legenda Adriana Zanotto